Olá, bom dia. A partir de agora nós passamos a acompanhar a reunião extraordinária de penário que hoje tem nove projetos na pauta. No momento os trabalhos já foram abertos e a gente acompanha a leitura da ata da reunião anterior lida pelo deputado professor Cleiton. Vamos acompanhar. Deputados e deputadas, todos os servidores, aqueles que nos acompanham também pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Ata da 78ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 17 de dezembro de 2020. Presidência do deputado Charles Santos. Às 14 horas e 7 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Deputado Cleitinho Azevedo, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. Deputado Roberto Andrade, primeiro secretário ad hoc, leia a correspondência constante da mensagem número 109, barra 2020, encaminhado para apreciação dessa casa, convênios aprovados na 17ª e 9ª Reunião Ordinária do CONFAS, do governador do Estado e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando eles são encaminhados os projetos de leis, números 2.311, 2.334, 2.342, 2.344, 2.348, 2.350, 2.351, 2.356, a 2.369, barra 2020, e os requerimentos números 7.123, 7.173, 7.192, 7.194, 7.197, 7.199, barra 2020. Deixando ser recebido no servo do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento número 7.193, barra 2020. É também encaminhado ao presidente, comunicação da Comissão de Agropecuária. Proferem discursos os deputados Arlen Santiago, doutor Jean Freire, Cleitia Azevedo e Marquinhos Lemos. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões. Duas, reformando o despacho dos anteriores e determinando que o projeto de lei número 2003, barra 2020, seja distribuído às Comissões de Justiça de Segurança Pública e de Meio Ambiente e que o projeto de lei número 1994, barra 2020, seja distribuído às Comissões de Justiça de Educação e Saúde para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 7.184, 7.186, 7.189, 7.194, 7.196, 7.197, barra 2020 e da ciência da comunicação hoje apresentada. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para extraordinárias de amanhã, dia 18 às 10, às 14 e às 18 horas e para a solene também de amanhã, a realizar-se logo após as extraordinárias previstas para a mesma data nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre a mesa se manifeste, dou por aprovado. Essa presidência... Nos termos do artigo de convocação, não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da reunião, com discussão e votação de matérias constantes na pauta. Essa presidência suspende os trabalhos para entendimentos. Mas antes eu gostaria de lembrar a todos os nossos colegas e deputados, eu estava acompanhando aqui o deputado Eli Tarquini e vejo que o deputado Eli Tarquini está satisfeito hoje também com o resultado do meu América ontem, que chega a vice-liderança do campeonato e brevemente será campeão brasileiro mais uma vez. ...destinado ao encerramento da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a realizar-se logo após a última extraordinária realizada no dia. Levanta-se a...